Pandemia é uma disseminação global de uma doença. Nos últimos anos, com a pandemia de Covid-19, essa palavra ganhou um significado imenso nas nossas vidas e tivemos noção da urgência de medidas de saúde coordenadas e globais para situações como essa. Aqui no G20 Brasil, países de todas as partes do planeta tratam justamente disso. E a estratégia proposta é inédita. Uma coalizão para a produção local e regional de vacinas e medicamentos com foco em países e regiões que, historicamente, têm dificuldade de acesso a esses imunizantes. É a face da saúde na grande aliança que o presidente Lula está propondo ao mundo, que é a aliança contra a fome, a pobreza e a desigualdade. Porque uma das faces mais cruéis da desigualdade na saúde é essa falta de acesso às novas tecnologias e mesmo antigas tecnologias. A coalizão terá uma base de adesão voluntária com o objetivo de mapear e atualizar capacidades produtivas de vacina, insumos e medicamentos às diferentes nações e de financiamento. É algo fundamental para dar garantia de autonomia e soberania a cada um dos países. E a nós, especialmente, que temos todas as condições para realizar esse processo da melhor maneira possível. Será um arranjo entre países e organizações internacionais, como a OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde. Essa coalizão que o Brasil está propondo é completamente alinhada com a nossa prioridade de fortalecer a capacidade de produção de vacinas, medicamentos, produtos para a saúde na região das Américas. Então, nós estabelecemos uma plataforma regional para fortalecer a produção. Essa plataforma já tem alguns produtos concretos, por exemplo, o apoio aos dois projetos, um da Fiocruz, biomanguinhos Fiocruz, outro do Sinergi, na Argentina, de desenvolver a tecnologia de vacinas baseadas em RNA mensageiros.